É muito importante a participação da sociedade para que possa até passar mais informações para diversos setores da sociedade onde vai abranger essa audiência. Dar mais respaldo aos nossos produtores, para que possa até vender bem melhor o seu produto e que realmente vai ter uma melhor competitividade com os outros estados.